Bem, beleza? Eu sou o Velberan e uma função da Steam pode até parecer uma maravilha para os consumidores, mas está ferrando com os desenvolvedores e prejudicando a qualidade de alguns jogos, principalmente os Indies, com uma pegada mais retrô, uma pegada mais arcade, como a gente viu agora mesmo no Vengeful Guardian Moonrider, que eu trouxe gameplay completo aqui no canal recentemente e comentei que o jogo poderia ser bem melhor se ele fosse mais curto, mas ele não poderia ser mais curto justamente por causa dessa função da Steam. É disso que a gente vai falar aqui hoje, logo depois do anúncio do nosso patrocinador ManoWall. Janeiro já está indo de base, mas ainda dá tempo de engatar 2023 com mais autoestima em novo visual. E para isso você pode contar com a ManoWall, a empresa britânica que chegou no Brasil em 2019 e já resgatou a autoestima de mais de 100 mil homens com seus tratamentos para a saúde masculina, principalmente os que tratam de queda de cabelo e calvície. É comum dos homens não conversarem muito sobre essas coisas mais pessoais e eu mesmo fiquei bem quietinho quando vi que estava começando a perder cabelo. É, caiu um fiozinho aqui no banho, no outro dia eram dois, depois três e eu fui ficando preocupado. Mas comecei a usar os produtos da ManoWall e agora já estou vendo bastante resultado porque praticamente acabou essa queda de cabelo que iniciou. Foi tudo muito tranquilo, só precisei me cadastrar no site, responder um questionário e eles avaliaram o meu caso e indicaram os produtos certos para mim. E é isso que vai acontecer com você também. A ManoWall tem tratamento para vários casos, desde estágios iniciais como o meu até de calvície mais avançada. O tratamento é feito com médicos especializados de maneira remota, tudo com conforto e segurança da sua casa e os produtos também chegam em casa com muita descrição. Os resultados costumam aparecer a partir do quarto mês de tratamento e no tratamento deles também tem vários outros depoimentos de clientes satisfeitos. E eu garanto para você que os valores dos tratamentos da ManoWall são muito mais baixos do que você está imaginando. Confira lá no site deles que tem cupom de 40% de desconto para o primeiro pedido usando o nosso cupom 40velberan, além de frete grátis. Mas corre lá que é por tempo limitado. Então link na descrição e bora lá para o vídeo. Essa política que eu comentei é a política de reembolso da Steam ou refund, como falam lá nas gringas. Tem gente que americaniza o termo aqui também. Basicamente você compra um jogo, se você não gostar dele, até duas horas que você ficou com ele jogando, você pode devolver o jogo e pegar o seu dinheiro de volta. Quando você devolve o jogo ele mata totalmente da sua biblioteca da Steam. Ele sai da biblioteca, apaga os cartões, apaga as conquistas também. É como se ele nunca tivesse lá, mas o dinheirinho vai estar lá para você usar para outra coisa. Isto é uma verdadeira maravilha. Imagina você compra um jogo de 200 conto no hype pensando que ele vai ser muito legal e quando instala vai jogar. O negócio está meio zoado, não era o que você estava esperando. Fica decepcionado. Não vai jogar e daí, o que acontece? Vai perder os 200 conto? Não, você pode devolver ele se jogou menos de duas horas, pegar o dinheiro de volta e comprar outra coisa. Acontece também na pessoa baixar um jogo achando que vai rodar no computador, né? Ah, meu computador não está nas recomendações indicadas aqui, mas vai que vai, né? Vamos lá, fé na paçoca e não roda. Acontece também, já aconteceu comigo na verdade, né? Eu comprei um jogo uma vez que era super antigo e ele não rodou. E o que aconteceu, né? Depois que eu fui ver que o jogo só rodava em PC com Windows XP para baixo. Eu não ia instalar o Windows XP para rodar aquele negócio. Na verdade, Steam nem funciona, mas no Windows XP devolvi. Era pouco dinheiro, mas usei para inteirar, comprar outra coisa. Então essa política de refund é muito boa mesmo. Só que malandragem está aí e não é só no Brasil, né? O povo tem mania de achar que é só brasileiro que faz essas coisas, mas muita gente lá de fora também faz isso. De jogar um jogo que é mais curto inteiro e depois devolver ele para pegar todo dinheiro de novo. Já rolaram vários casos de desenvolvedores reclamando que lançaram o jogo, ele foi bem vendido, só que o pessoal jogava ele inteiro, devolvia, pegava a grana de volta e o desenvolvedor não recebia a grana pelo jogo, só porque o jogo era um pouco mais curto do que essas duas horas. Um caso bem grande que teve rolou há um pouco mais de um ano, que foi com o jogo Summer of 208, que é um jogo de terror desses que viralizou no YouTube, um monte de gente fez vídeo com milhões de visualizações e também um monte de jogador comprou ele, jogou, terminou em menos de duas horas e devolveu ele, resgatou toda a grana e o desenvolvedor ficou ó, pá, sem nada. Ele chegou a postar nas redes sociais falando sobre isso daí, que estava muito chateado, porque o jogo tinha feito um sucesso e ele não estava recebendo dinheiro pelo jogo que tinha feito, porque a galera estava estornando e pegando o dinheiro de volta. Aí eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, mas é sacanagem, né? A gente compra um jogo, só joga duas horas e aí, jogou o dinheiro todo fora? Não, não é assim que funciona, tem jogo que é pra ser mais curto mesmo. E se a proposta dele é ser mais curto, mas ele for legal, pra mim tá tudo bem. Você jogar o jogo inteiro e devolver ele é tipo você ir num restaurante, comer o prato inteiro, terminou de comer e falar, eu não vou pagar porque eu não gostei. É tipo isso. E aconteceu algo assim comigo mesmo, já faz um tempinho aí em live, no primeiro dos novos jogos do Bub, se nem é tão novo, mas assim, né? Que eu comprei, eu fiquei reclamando que paguei caro nele, era setenta e poucos reais e o jogo era uma porcaria. Joguei ele em live e consegui terminar ele com uma hora e quarenta minutos, mais ou menos. Eu terminei, gente, um monte de gente no chat falando, Velberan, corre lá que dá pra você fazer reembolso do jogo, você jogou menos de duas horas, você consegue pegar o teu dinheiro de novo. E eu nem sabia que tinha esse refunde, né? Esse reembolso aí, eu não sabia dessa política naquela época, eu fiquei sabendo naquela situação mesmo. Eu parei esse PC, hum, 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 hum. Não, né gente? Não. Assim, o jogo realmente é ruim, só que eu joguei ele inteiro. Eu terminei ele. Então, eu usei, né? Seria muita sacanagem se eu fosse lá e devolvesse, se ele pegasse o meu dinheiro de volta. Isso daí é desonesto. Não devolvi aquela porcaria, tá lá na minha biblioteca da Steam até hoje e beleza, né? Eu comprei, eu sabia que o jogo não tava me agradando, mas mesmo assim eu terminei ele. Se eu tivesse, não, o jogo tá ruim, lá no meio, né? E devolvesse, aí beleza, né? Eu iria tá exercendo meu direito de consumidor. Mas realmente, terminar o jogo e devolver, eu acho muita coisa da sacanagem. E o pior de tudo é que esta política da Steam acabou influenciando bastante na qualidade dos jogos que a gente compra e que a gente joga. Por quê? Porque nenhum desenvolvedor quer fazer um jogo com menos de duas horas de duração porque sabe que vai dar porcaria, que eles vão perder dinheiro, que vai ter um monte de gente estornando ele depois. O caso mais recente aconteceu com o VEGFU Guardian Moonrider, jogo brasileiro da Joy Mesher, que eu estava guardando bastante pra jogar, já joguei em live, postei o vídeo aqui, bastante gente curtiu, eu joguei, eu achei o jogo bem legal, ele tem mecânicas bacanas, só que eu achei ele meio enrolado em algumas partes, algumas partes, principalmente nas fases da moto, né? Deu pra ver que tinha muitos trechos assim repetitivos, sem nada que tava lá pra encher linguiça. Algumas outras partes do jogo também eu achei meio desnecessária e sem dúvida, se o jogo fosse um pouquinho mais enxuto, ele teria um ritmo melhor, seria mais dinâmico, seria mais divertido e seria daqueles jogos que a gente termina de jogar uma vez e tem vontade de jogar mais vezes, né? Ele melhora o fator replay, como é desse estilo de jogo mesmo. O VEGFU Guardian Moonrider, ele é inspirado em clássicos de Mega Drive e de certa forma também de arcade, que são jogos essencialmente curtos, só que tem uma dificuldade um pouco mais acentuada. Então você termina uma vez, fica no gás pra jogar mais e mais vezes. Só que tem gente que não pensa assim, termina uma vez, acha que o jogo virou descartável, né? Manda embora lá no reembolso, pega o dinheiro de volta e o desenvolvedor fica sem nada. Então, no caso do Moonrider, eu gostei bastante do jogo, mas eu achei que ele tinha esse defeitinho, que ele perdia o ritmo em alguns momentos, mas eu entendi a razão dos desenvolvedores terem feito daquele jeito. E outros jogos foram prejudicados por isso daí também. The TakeOver, que é um beat'em up inspirado em Streets of Rage também, trouxe vídeo recentemente aí para o canal. Mesma coisa, ele é um beat'em up super longo, tem algumas partes que são meio repetitivas, arrastadas. Ele poderia ser mais curto e ficaria muito melhor dessa forma. Sonic Mania. É, eu sou super fã do Sonic, mas eu tive um problema com Sonic Mania em específico, porque eu também achei que algumas fases dele lá foram meio desnecessárias, não eram tão legais quanto outras fases do jogo e também algumas fases ficaram muito longas e acaba tirando aquela vontade de dar replay no Sonic Mania. Tanto que dos jogos de Sonic, Sonic 1, 2 e 3 e Knuckles eu joguei infinitas vezes, mas Sonic Mania eu só joguei uma vez quando ele saiu e outra vez quando saiu a DLC dele. Nunca mais eu dei replay porque eu não achei que o jogo tivesse aquele ritmo gostoso para ficar dando replay mais vezes. Um caso que para mim foi escandaloso foi o do novo Battletoads, que sim, ele tinha lá alguns probleminhas de design, mas no fundo o jogo até que é bem legal. Ou melhor, ele seria legal se tivesse tipo uma hora menos de duração? É, porque eles enrolaram pra caramba nesse tal do Battletoads aí pra dar essas malditas duas horas de gameplay e não dar o refúgio. Isso que Battletoads, a plataforma principal dele era Xbox, mas ele foi lançado pra Steam também e, de certo, né, pra não cair na essa política de reembolso acabou arrastando bastante a duração do jogo para deixar ele mais longo e impedir que quem terminasse ele pedisse reembolso. Antigamente, como eu falei, os jogos realmente eram bem curtos. Assim, jogos que tinham uma hora de duração era jogo até longo. Alguns jogos, como eSwatch, por exemplo, em 20 minutos você terminava ele, depois que você pegasse prática. Mas o difícil era você pegar essa prática, porque vidas eram limitadas, as continues eram limitadas, então toda vez que você tivesse um perrengue lá, alguma parte mais difícil, perdesse todas as vidas, você ia ter que começar o jogo todo de novo. Então, nessa ida e volta aí, você ficava bastante tempo aprendendo a jogar ele até conseguir experiência e nível necessário para terminá-lo. Passava de duas horas tranquilamente. Mas hoje não dá mais pra fazer isso. Essa que é a realidade. E a gente tem um ótimo caso recente para ilustrar exatamente isso, que foi o jogo Final Vendetta. Um beating up bem aos moldes antigos, inspirado principalmente na série Crime Fighters da Konami. Gameplay legal, gráfico bacana e uma dificuldade infernal. Era simplesmente impossível terminar aquele jogo na primeira vez que você jogasse ele. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Você ia ter que praticar um monte e ainda aprender a fazer uns exploits lá, né? Alguns macetes de combo infinito e tal, pra conseguir terminar ele decentemente. Quer dizer então que ninguém reembolsou esse jogo, né? Porque ficou um tempão lá praticando pra tentar fazer final, que nada. Um monte de gente foi dar reembolso porque achou o jogo difícil demais e não conseguiu jogar. É, daí eles deram reembolso. E a desenvolvedora o que que fez? Lançou uma atualização com um modo de modo casual, né? Um modo fácil, modo Nutella, com continues ilimitados pra qualquer um conseguir terminar ele. Mas aí o jogo era bastante curto e caía no outro problema. E é como eu falei, isso daí é um problema localizado dos jogos indie, principalmente os que fazem jogos estilo retrô e estilo arcade. Jogos grandes, de produtoras grandes, os triple A's costumam não ter esse problema, porque os jogos tem 30, 40, 50 horas aí, tem uma longa duração. Então se você joga duas horas, você realmente não vai ter jogado o jogo inteiro. Dependendo do jogo, em duas horas você nem passou da introdução, né? Vamos falar a verdade. Então nessa parte a política é bem justa. Você vai jogar duas horas, duas horas, vai ter só uma experiência curta do jogo, num jogo bem longo, vai conseguir decidir se vai continuar com ele ou não. Se não quiser continuar, você vai devolver e tá tudo bem. Mas os desenvolvedores indie ficam nessa sinuca de bico, porque não é sempre que jogos mais dinâmicos, jogos mais rápidos, conseguem ter conteúdo interessante o suficiente para duas horas de gameplay. E aí o que acontece? Ou eles ficam enchendo linguiça pra arrastar o tempo de duração ou correm o risco de perder dinheiro e se bobear até se prejudicar na plataforma, né? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que um jogo que tenha muito refunde, muito reembolso, acaba ficando prejudicado no ranqueamento de recomendações da busca da Steam e tudo mais. Mas o que a Steam poderia fazer sobre isso? Tentar reeducar os jogadores? Falar, gente, não peça um reembolso para os jogos que você jogou inteiro. É, a gente sabe que, tipo, até poderia ajudar algumas pessoas, poderiam se conscientizar, né? Pensar, pô, realmente é sacanagem, vou parar de fazer isso. E, pô, seria legal, né? As pessoas que têm mais consciência fariam isso com certeza. Mas a gente sabe que tem gente que é malandra mesmo e pensa, ou os outros que se danem, que importa meu bolso e iria continuar fazendo. A Steam poderia simplesmente reduzir o tempo de jogo que você tivesse que ter para pedir reembolso, ou seja, em vez de duas horas, que é um tempo bem longo, colocar só uma horinha que iria ficar bem de boa para a maioria dos jogos indie. Por mais que eles sejam mais curtos, é muito difícil que um jogo indie desses tenha menos de uma hora de duração. Então iria resolver o problema. Mas aí iria prejudicar com os jogos grandes, porque, como eu falei, tem jogo em que uma hora você não passou nem da introdução, você nem terminou de ver os filminhos do começo do jogo. O Yakuza 7 mesmo é um desses. Em uma hora você ainda está comendo pipoca assistindo filme. O jogo não começou. Então uma solução que iria resolver o problema era parar de dar refunde para quem terminasse o jogo. Chegou no final, matou o chefão, você vai pedir reembolso pra quê? Você não gostou do jogo? Você para antes. Com certeza você para antes de chegar no final. Isso poderia ser vinculado com as conquistas. A maior parte dos jogos tem conquistas e sempre tem uma conquista de mate o chefe final, veja o final do jogo. Aí beleza. Se saiu essa conquista, já não dá pra fazer o reembolso. Seria uma condicional a mais, né? Porque nas cláusulas lá pra você pedir reembolso, tem várias condicionais, né? Uma delas é ter jogado menos de duas horas do jogo, aí poderiam colocar outra. E também não ter terminado o jogo. Eu não sei se isso iria funcionar, mas isso é uma política que devia ser revista, porque não só prejudica os desenvolvedores, mas prejudica a gente também. E acaba tendo jogos cheios de enrolações só pra não ficar prejudicado com uma coisa que é específica de uma plataforma e que na verdade é uma política pra ser boa, mas acaba prejudicando um ou outros. Eu não tenho problema em pagar 50, 70 reais, que é assim um jogo indie lançamento, né? E que tenha uma hora de duração de gameplay desde que essa uma hora seja explosiva, seja fantástica, seja super proveitosa. Eu vou pagar com gosto e vou terminar o jogo, vou querer se jogar mais vezes e é pra isso que serve esse estilo de jogo retrô mais arcade, pra você jogar várias vezes. Prefiro um jogo curto e intenso do que um jogo longo, é um jogo cheio de enrolação, sem sombra de dúvidas. Mas é isso aí que tem pra hoje. Fico agora no aguardo dos comentários de vocês. O que vocês acham da política de reembolso da Steam? Ela realmente prejudica os desenvolvedores independentes? Você acha que isso aí também prejudica a qualidade de jogos que poderiam ser mais curtos? Fale a verdade pra gente. Você já reembolsou um jogo que você terminou? Comente aí para nós. vídeos, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!